Música Os pacientes do Sistema Único de Saúde que necessitam de cuidados fora do município onde residem devem ganhar um reforço em Mato Grosso. Isso porque o deputado Wilson Santos conseguiu garantir que um projeto dele acerca do tema vai virar lei aqui no estado. É o PL 969 de 2023 que institui a Política Estadual de Apoio ao Tratamento Fora de Domicílio. A matéria estabelece que o Poder Executivo Estadual deve planejar, organizar e coordenar o sistema de apoio ao paciente do SUS em tratamento fora do domicílio. Prevê também que o governo de Mato Grosso deve ampliar a rede de transporte em saúde, instituir sistema de hospedagem e alimentação para os pacientes na capital e cidades-sedes dos polos de saúde, bem como suplementar com o município os recursos federais para cobrir eventuais gastos em caso de inexistência de estrutura de transporte e acolhimento para paciente não hospitalizado. Aprovado em maio deste ano na Assembleia, o projeto foi vetado pelo governador, só que na sessão plenária do dia 16 de outubro, os parlamentares derrubaram o veto. Nenhum de nós estamos livres do infortúnio de uma doença, mas nós temos condições. Agora, o pobrezinho, pequenininho, lá da classe C, D e E, não tem condições de pagar um transporte, de ter uma diária mínima para ele. E, às vezes, o acompanhante também não tem condições. Dá dó, viu, de ver seres humanos transformando-se em mendigos, em sub-humanos. E o Estado hoje vive uma condição econômico-financeira que pode custear, sim, essas transferências fora de domicílio. Quem também destacou a importância da medida foi o presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis. Eu sou médico há 40 anos aqui em Mato Grosso e que a quantidade, mais de mil, centenas, dezenas, milhares de pacientes que nós encaminhamos para tratamento fora de domicílio. Recentemente, através da Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, estou vendo um aqui, dois, deputado Lula e deputado Sebastião, organizamos e fizemos com que o TFD funcionasse muito melhor do que vinha funcionando, inclusive com as diárias, as estadias, a alimentação. Então, gente, vamos manter isso. Na mesma sessão, 27 vetos foram analisados, dos quais nove foram derrubados. São necessários 13 votos para derrubar um veto do governador. Agora, os projetos retornam para a promulgação pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Legenda Adriana Zanotto